Bebida não há A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E agora vamos falar de coisa gostosa. Olha gente, quando eu me deliceio com o pacote de meu tareco, eu volto ao tempo de infância, em que mamãe botava na minha lanceira Esse tareco gostoso que existe há mais de 50 anos no mercado Feito com o melhor, entendeu? Da farinha, da farinha de qualidade Tudo no meu tareco tem qualidade Você já experimentou meu tareco hoje? Não deixe de comprar a venda nas melhores padarias Nas melhores boulangeries Meu tareco até está sendo exportado Entendeu? O pessoal de Delcipre está comendo também o meu tareco Então, meu tareco é gostoso, gostoso é meu tareco Coma meu tareco Olha, eu não gostava muito dessa ideia de comerem meu tareco não Mas eu percebi que depois que o povo beliscou meu tareco Só ficou em tempo de doidar Então agora eu recomendo Coma meu tareco Meu tareco nas versões tareco fino e cheirosinho Coma meu tareco